Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um jovem foi assassinado na noite de ontem, depois de reagir a um assalto em frente a casa dele na zona leste de Manaus. O crime foi por volta das oito e meia desta terça-feira no Grande Vitória. De acordo com o pai da vítima, Tales Peixoto Santana, de 19 anos, tinha acabado de jantar e havia saído. Quando dois homens em uma moto o abordaram em frente à casa dele e pediram o celular. O jovem se negou a dar o telefone e os dois brigaram. Foi quando o outro suspeito efetuou o disparo. Ele tinha acabado de jantar, ele tinha feito a janta para a gente, ele me convidou para ir embora jantar. Eu não quero jantar agora não, pode jantar. Ele jantou e ele saiu. Aí quando eu escutei, só foi o tiro na frente. Quando eu corri, meu filho estava caindo no chão de sangue de cela. Tales ainda chegou a ser levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos. Os assaltantes fugiram do local sem levar o celular. Também na noite de ontem, no centro de Manaus, Assis Ferreira de Carvalho foi morto com um tiro na nuca. Segundo testemunhas, a vítima era conhecida como pescador e fazia furtos na área. Os moradores disseram à polícia que viram quatro homens fugindo do local depois do crime. Os casos vão ser investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O gás de cozinha vai subir de preço de novo e agora a botija pode chegar a R$ 75,00. Começou a valer hoje nas distribuidoras o reajuste de 12,2% para o gás de cozinha. Já as revendedoras devem reajustar o preço na segunda-feira que vem. A botija de 13 quilos deve chegar a R$ 75,00. Dessa vez, R$ 3,00 de aumento nós vamos ter. A partir do dia 10, as distribuidoras já informaram para os revendedores que a partir do dia 10, R$ 3,00 de aumento. E a possibilidade da botija de 13 quilos ir aí ficar entre R$ 70,00 e R$ 75,00. O novo reajuste foi definido por um grupo ligado a Petrobras, que considerou o estoque baixo e a grande procura por gás no mercado internacional. Para a gente como a Dona Maria, um absurdo. Não tem mais condições de fazer um bolo, de fazer um peixe assado de forno, porque não tem condições. O gás está um absurdo. O aumento do gás eleva o preço de outros produtos. Esse restaurante, por exemplo, tem negociado a compra de botijas em grande quantidade, para tentar economizar e manter o preço do que é vendido aqui. É, porque como a gente trabalha com restaurante, a gente usa mais de uma botija na semana. Aí eu consigo uma negociação com o meu revendedor, aí sai mais em conta para a gente. É, e pode ter mais reajuste. No dia 21 deste mês, a Petrobras vai realizar uma nova avaliação, para saber se o preço vai subir de novo ou não. A falta de troco não tem sido problema só nos ônibus. O comércio também está sem moedas. Muita gente prefere não ter moedas na bolsa. Geralmente as pessoas zumbam, dizem, ah, tu está vendendo din-din? Aí a gente deixa guardado no cofre. Dentro dos ônibus também tem sido difícil encontrar moedas na hora de passar o troco. Acho que eles deviam ter mais moedas para dar para a gente, né? Porque não tem troco, basicamente, não. Mas não é só nos ônibus. O comércio também sofre com a falta de moedas. Dona Maria Goretti vende salgados e ela sente na pele esse problema todos os dias. Antes a gente tinha muitas moedas. No final do nosso expediente a gente estava com mais moedas do que cédulas, né? Agora não. Agora está mais cédulas do que a moeda diminuiu. Tudo isso tem acontecido por causa da falta de circulação de moedas. Muita gente prefere guardar em casa. Por causa disso, Cristiane teve a ideia de fazer quadros no estilo de cofres. E a procura tem sido grande. Tem gente que chega indeciso, que são os melhores. Aí chega a crise, eu queria um quadro. Eu falei, tá, como é que tu quer? Qual é o teu foco para juntar dinheiro? Aí lá, não sei. Eu falei, bora lá. Tu quer casar? Aí ela, quero. Tu quer fazer, comprar um carro? Quero. Aí tudo ela quer, a gente montou projetos futuros. Aí a pessoa já adora. Mas olha, isso pode prejudicar a economia. Essa parte da moeda que foi fabricada no Banco Central, que deixa de circular, ela deixa de entrar naquele cálculo que o Banco Central fez da moeda que deveria estar circulando e, logicamente, afeta o valor da moeda que deveria estar circulando. Segundo o Banco Central, no ano passado, o custo para tentar suprir a falta dessas moedas foi cerca de 243 milhões de reais. Por isso, uma campanha tem sido feita para incentivar o uso das moedinhas. A campanha, ela visa duas coisas. Uma, voltar a utilizar a moeda para que volte até a questão do valor dela, né? E também tem uma questão educativa. O brasileiro, ele tradicionalmente, ele não gosta de usar a moeda. Talvez seja uma questão de voltar até a educação de usar, utilizar a moeda, da ver a importância do uso da moeda. E hoje, a Justiça suspendeu a determinação que obrigava os passageiros a passarem pela catraca dos ônibus de Manaus em até 30 segundos. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Olá, Marcela. É isso mesmo. É uma situação que gerou muita polêmica aqui em Manaus. O problema é que, assim que o passageiro pagava a passagem de ônibus, a catraca só fica liberada por apenas 30 segundos. E olha, se o passageiro não conseguir passar, ele ainda teria que pagar uma outra passagem. Isso realmente gerou muita polêmica e muitas reclamações entre os usuários do transporte coletivo aqui da capital. A gente vai conversar agora com o doutor Carlos Almeida Filho, defensor público, que tem novidades para a gente. Já saiu aí uma liminar para suspender essa questão. Não é isso mesmo, doutor? Exatamente. Não se poderia esperar outra atuação do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e, atendendo de forma diligente ao pleito da Defensoria e da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, o tribunal no plantão acabou concedendo a medida liminar na tutela de urgência, determinando a suspensão da limitação temporal. Então, a partir de agora, já não pode mais funcionar isso? Exato. E, além dessa informação, mais recentemente, o advogado do Sindicato, do Sinetran, acabou procurando a Defensoria, prestando informações a respeito de tal limitação e a Defensoria esclareceu que a confusão toda gerada foi por conta da aplicação assodada de tal procedimento. E nós solicitamos que houvesse a suspensão de tal providência para que pudéssemos discutir isso de forma mais aprofundada. Ato contínuo à manifestação do Sinetran, saiu a decisão judicial, ou seja, tanto a decisão judicial quanto a manifestação do Sinetran, acordando com o extremo da Defensoria pela suspensão, já são informações de que a limitação temporal não será aplicada. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, Marcela, se algum passageiro de ônibus se sentir lesado, passar novamente por esse tipo de situação, basta informar à Defensoria Pública por meio do telefone 129. Eu volto com você no estúdio. A Marinha realizou o tradicional desfile naval da Semana da Pátria. Foi pela manhã na Praia da Ponta Negra. Navios estrangeiros participaram. Quem foi à Ponta Negra na manhã de hoje viu de perto navios que viajam pelo mundo. Eu sou de uma época que os desfiles militares eram assim um ponto alto, né? E pude verificar que aqui vocês também não perderam a tradição. O desfile de hoje já fez parte das comemorações ao 7 de setembro, dia da independência do Brasil, que teve dois objetivos. A atividade lembrou também os 43 anos da ação da Cupernaval, operação realizada pelo Brasil, Colômbia e Peru, que garante a segurança da região amazônica. Aproveitando que nessa operação com o Minara nós fizemos alguns exercícios militares amontantes aqui no Rio Negro, no retorno nós fazemos esse desfile militar, que é uma maneira de integrar a população, a população poder ver a sua marinha, poder ver uma parcela do poder naval. A cerimônia contou com a participação de cinco navios brasileiros e dois estrangeiros, um peruano e outro colombiano, além da banda do nono distrito naval. Para esta dentista, a ação de hoje é muito importante para a história do país. É um momento em que nós todos brasileiros temos o nosso sentimento de nacionalismo mais acirrado. É muito importante essa cooperação com os países que dividem a Amazônia com a gente. A marinha também vai estar presente no desfile desta quinta, às oito e meia da manhã, no Sambódromo. Você conhece alguma mulher que nunca usou sapato alto na vida? É difícil, né? A maioria gosta das alturas. Só que para os especialistas, o uso inadequado do salto pode provocar alterações musculares e nas articulações. Um acessório que encanta, sinônimo de elegância e poder. As justificativas de quem usa salto são as mesmas. Alexa Almeida sabe bem o que é isso. A peça é tão desejada pela professora que tem até um lugarzinho especial. Ao todo, são 62 pares de vários estilos e tamanhos. E para não dizer que não descansa os pés, ela tem sim três sapatilhas, duas rasteirinhas e cinco tênis. O salto, ele é um acessório da roupa. Ele faz toda a diferença. Eu acho que quando a mulher põe um salto, muda todo o visual. E é algo que eu uso com muita naturalidade para mim. E essa mania de colecionar saltos é mais séria que se pensa? O uso de Alexa é de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às dez da noite. Rotina há 20 anos. E até hoje, não sentiu nenhum desconforto em andar nas alturas. Essa relação das mulheres com o salto alto é tão séria que virou pesquisa. A última divulgada este ano mostra que 87,5% não dispensam o acessório em festas e eventos. Mas o uso durante a semana é mais frequente. Quase 45% usam pelo menos cinco vezes ao mês e em períodos longos. Se eu andar de salto, a quantidade que eu ando no meu dia a dia, eu canso bem menos do que se eu utilizar uma sapatilha. Eu acho que é a questão do hábito. Se por um lado o salto é o queridinho da mulherada, dependendo do uso, para os especialistas é considerado um vilão à saúde dos músculos e articulações. Não é o salto vilão, e sim usar o salto em demasia. E aí entra em uma espécie de hiperlordose. Então isso faz um esforço maior nessa região posterior da coluna. A pesquisa feita pela Associação de Empresas de Calçados mostra que 95,7% das mulheres sentem dores nos pés, 59,4% sentem formigamento na região, 46,7% sofrem com dores nos tornozelos e 44,8% sentem dores na coluna e 37,6% das mulheres sentem dores nos joelhos. Em casos de entorces ou problemas desenvolvidos pelo mau uso do salto, a fisioterapia pode ajudar. Em alguns casos, o pilates é o mais recomendado. E a fisioterapia, ela entra como tratamento de reabilitação de imediato. Neste laboratório da UFAM, maquinários também são usados para identificar problemas posturais. Este professor de educação física fez uma pesquisa recente sobre o uso do calçado de salto alto na postura corporal. Você pode aumentar também o desgaste na região do joelho, na região do pé, principalmente na região anterior, que a gente chama de antepé, pelo aumento do salto, as cargas aumentam lá. Pensando nisso, as lojas especializadas em sapatos femininos já começaram a mudar a qualidade dos produtos. As nossas clientes são exigentes, né? Elas querem conforto, mas também buscam um salto que deixe ela nas alturas. Nós trabalhamos com a linha Comfort, né? Justamente para dar o conforto dos pés e também para dar estabilidade para as mulheres. A Miss Brasil e a Miss Amazonas estiveram em uma tarde de autógrafos em uma loja de sapatos em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Até para essas mulheres, a rotina de andar nas alturas tem segredos. No meu caso, quando fico fotografando um dia inteiro ou desfilando, é legal fazer bastante alongamento no fim do dia. Então sempre colocar os pés para cima quando chega em casa para ficar mais relaxada e cuidar, né? Que a gente usa o joelho para a vida toda. Entenderam, né? Os especialistas disseram e as Miss confirmaram. O perigo não está no uso e sim no exagero dos saltos. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Uma ótima noite para você. Tchau. 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 Tchau.